Fotografia Paulo Novaes, Lusa Marítimo e Liga Futebol Nacional Passe do Futebolista pertence a dois clubes, Cruzeiro e Londrina, e o valor ainda é elevado. O avançado camaronês Joel Tajo, também conhecido por Joel Taguio, é um objetivo quase impossível para o Marítimo, desde logo pelo preço de mercado, acrescentando que o passe do futebolista pertence a dois clubes, o Cruzeiro e o Londrina. O avançado tem estado em evidência. Aposta do presidente Carlos Pereira, Joel está emprestado pelo Cruzeiro até ao final desta época com mais uma de opção e tem se destacado, não só pelas boas exibições, mas também pela influência na equipa, seis golos e uma assistência em nove jogos. Os seus golos recolocaram o Marítimo na luta por um lugar europeu, sendo que, sempre que marcou, os madeirenses venceram V, Guimarães, V, Setúbal, Tondela e Ferenci. A cotação do atleta no Brasil chamou a atenção do Cruzeiro que, em 2015, avançou para a aquisição de 50% do seu passe por 500 mil euros, dividindo os restantes 50% com o Londrina. Contactado por o jogo, Sérgio Malutelli, presidente do Londrina, diz que o valor do atleta não está definido podendo ponderar no assunto, mas que o Cruzeiro irá pedir um valor mais elevado. Facilmente se percebe que o valor de mercado estará acima de um milhão de euros, valores proibitivos para o Marítimo, o diretor desportivo do Cruzeiro, Marcelo Dian, não comentou o assunto, embora o jogo saiba que o Marítimo tem uma percentagem numa futura transferência.